A área, a bola sobrou dentro do Caxias, salva a zaga do Internacional! E segue a confusão dentro da área, o árbitro tá marcando o final tá pro Inter. Parecia jogada de futebol americano, Batista. Olha, eu nunca tinha, não tinha visto ainda uma confusão tão grande numa mesma bola, até porque o campo tá pesado, a bola ficou por ali, não saía de jeito nenhum. Todo mundo se chutando. É, não deu pra ver, olha, sinceramente tem que olhar de novo, ver o replay, porque o que aconteceu ali, o que o juiz apitou, não deu pra perceber. E aí tem jogador do Inter caído dentro da área, olha o lance de novo, o levantamento. No desvio, o Muriel fez grande defesa, porque a bola picou antes dele. Aí no lance tá o Leandro Damião, e aí chegaram vários jogadores chutando a bola. Olha que confusão se armou dentro da área do Internacional. Aí o Caxias ainda tentou um segundo chute. Veja de novo, por outro ângulo a confusão. Muriel. Aí chega o Damião no tranco, só na bola, e aí todo mundo se chutando. Jogadores do Caxias pedindo pênalti, os jogadores do Inter pedindo falta. E o Muriel fez mais uma defesa por ali. Olha, o Vila pitou pra parar o lance, entende? Porque não vi falta nenhuma. E o Vila pitou pra parar o lance.